E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo bom. Estamos aqui pra continuar o nosso rumo ao estrelato com o Gabriel. É isso aí. Prontos para, né, jogar a Europa League, jogar o campeonato italiano. E vamos que vamos, né, mano? A gente vai ter a Europa League aí contra o Everton. Essa partida vai ser tensa, moleque. Mas é isso aí. Bom, antes de qualquer coisa, acabei de ver o Cristiano Ronaldo ali, ó. E eu lembrei que o Rodrigo... Eu lembrei que o Rodrigo me lembrou que eu tenho que colocar a comemoração do Cristiano Ronaldo, né, no Moleque Gabriel. É verdade. Então vamos lá. E tá aqui a comemoração 109 e a comemoração do Papai Cris. Olha lá, olha lá. Chamou, chamou. Vrau! Chama, mano. Eita, copô. Suu! Aqui, eu mudei a segunda comemoração também. Vou colocar essa comemoração aqui, ó. Achei interessante. Achei legal, achei diferente. Gostei. Vou mudar o jeito que o Gabriel cobra a frauta. Eu não gostei muito, não. Não, assim também não. Roberto Carlos da vida, não. Aqui, eu vou deixar essa 3 aqui, que eu acho que tá top. Bom, é isso. Porque eu bati falta uma vez aí com o Gabriel e eu não achei interessante o jeito que ele cobra a falta, entendeu? Achei muito... Saiu muito forte. Eu não gosto muito, não. Gosto mais colocadinha. Bom, e... É isso, né, mano? Mudei já aí a comemoração do garoto. Mudei o que eu tinha que mudar. Bora dar início. Vamos ver no que vai dar. E se você ainda não deixou seu like, já deixe seu like. Se inscreva no canal se você não tá inscrito. Ative a sineta das notificações. É vídeo novo todo dia, às 7 da noite. Você vai perder? Perde não, irmão. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, Instagram e Twitter vão tá aqui na descrição. Você me seguir lá. No Instagram eu sou muito ativo. Aviso quando tem vídeo novo e tudo mais. Então, mano... Que isso? Olá, pessoal. Estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? O que aconteceu aqui? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Mano. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias... Mano, não vai me falar com o... Não, não vai me falar com o... Como é que joga desse jeito? Sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. A belíssima cidade do Porto tem o estádio do Dragão. Um campo que tem a cara da cidade. Bugou. O pet bugou. Pet bugou. Eu vou tentar abrir o jogo sem o pet. Pra ver se rola essa partida. E pra próxima eu ativo o pet novamente, tá bom? Então... Bom, pera aí que a gente já vem, tá? Calma aí. Bom, tô de volta aqui, né? Com o jogo aberto sem o pet. Como vocês podem reparar ali, o Everton já perdeu o seu escudo. Mas beleza, a gente não vai... Essa partida aí não é contra o Everton. É contra o Sassuolo. Então... Bom... Ah, calma aí que eu tenho que fazer as modificações do Gabriel novamente que, né? Não salvou. Pera aí. Bom, beleza. Já fiz as modificações do Gabriel. Bora pra partida. Bora dar início. Eu já tinha falado tudo que eu tinha falado já que eu tinha que falar. Então só vamos começar. E aí quando aparecer lá no estádio lá, né? Na E volta. Espero que esteja funcionando agora. Opa, estamos em camp. Agora funcionou. Agora deu tudo certo. Estamos indo ao mapa. A Bay Stadium. Aí a gente joga essa parte contra o Sassuolo. Eu ligo o pet novamente. A gente volta pra jogar contra o Everton, né? Licenciado. Tudo certo. Vamos torcer. Porque jogar pro Everton lá com aquele escudo feio. Vai tá com o uniforme feio. Vai tá tudo feio, não. Vai jogar tudo certinho, né, mano? E o jogo já começou. Opa. Ah, Gabriel. Não faz isso comigo não, Gabriel. Eu quero meter um gol hoje que é pra me mandar a comboração do Papai Cris, hein? E a caixa. Toma. Fala no monstro. Já deu o passe pro monstro. Espina Sola. Ó, recebi a bola aqui. Tá soltando dentro. Vai soltar, ele vai soltar. Ele vai montar, ele vai montar. Ó, ó. Chama, chama, chama. Ó, ó, ó. Sim! É, rapaz. Lançou a brava, fi. Chambra. A zaga deu mole, a zaga deu mole, a zaga deu mole, véi. Isso aí, tô subindo na artilharia do campeonato. Jamais chegarei lá no conquistador Ronaldo, mas tô subindo. É, rapaz. E se respeita, fiz gol ainda lancei, é a comboração do Papai Cris ainda, sério. Que isso, Cris? Que isso, Cris? Que isso? Que isso? Não. Se afobou. O Cristiano Ronaldo se afobou agora. Foi afobado. Ih, vamos para o gol. Não, boa, goleirão. Aí sim. Olha aqui, olha lá, olha aqui, olha lá. Saiu, toma. Que isso? Sofreu uma falta aqui, mano. Uma falta claríssima. Pô, tem que respeitar meu jogador, né? Nossa, ia deixar o cara para trás. O maluco pisou. O maluco pisou no meu pé. Ó, solta essa bola aqui. Entendeu? Vem de boa. Não, cara, não. Cara, ia dar tudo certo. Ó, de cabeça. Passou direto. E acabou o seu primeiro tempo com um gol do Gabriel. Um a zero. Isso aí. Não, mano, tá tudo certo. Ganhando fora de casa, um a zero. A gente já foi campeão. Né? Eu lembro disso. A bola já tá em jogo, hein? Vamos em frente. Até agora, só um gol no jogo. Mas isso basta para a vitória. Você viu? Ele deu uma balançadinha aqui. Eu falei assim, ah, vai dar, hein? A Juventus está com uma defesa sólida. E não levou nenhum gol em cinco partidas. Não deu, não, hein? Palha assada. Eita, calma. Não. Aê, boa. Ah, eu demorei demais para finalizar, mano. Eu demorei demais para concluir essa jogada. Eu fiquei esperando lá o momento perfeito. Só que não tem momento perfeito. Momento perfeito é qualquer momento que tem para poder abrir. O momento perfeito é o primeiro momento que você tem para chutar. E ponto. Ah, caô. Eu não pedi essa bola, não. Eu não pedi essa bola, não, hein? Caô, mano. Não tinha necessidade, não, mano. Não pedi essa bola, velho. Um montão de opções para você fazer esse lateral. Você lança para mim. Isso é burro. O cara mais longe de você, cara. Para de ser jumento. Que isso, Gabriel. Luminou essa bola direita aí. Ixi, mas, mano, a Juventus também. Tem hora que a Juventus amassa demais, mano. Não consegue sair jogando, velho. Na moral, tipo assim, na maioria das vezes a Juventus é um time muito bom. Eu estou adorando estar jogando na Juventus aqui. Mas tem horas que a Juventus me mata de ódio, cara. Mas com uma raiva. Nossa senhora. Uma raiva assim, muito raivosa que eu tenho. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Olha, o que 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 é isso? O 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 maluco na minha frente. Ô, camisa 30. Na moral, hein? Eu já estou no ódio, já. Eu estou no ódio. Está na minha... Olha, mano. Mas consegue chegar o ataque. Opa. Opa. Será que eu vou conseguir ficar com essa bola? Não. A resposta é não. E acabou-se de qualquer forma. Acabou. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Vamos. Vamos voltar para o menu. Eu não sei o que é isso. Vamos ver no que vai dar, né, tio? Bom, mano, que nem eu já falei, né? A gente já foi campeão. Está tudo de boa. Está tudo na nice. Eu vou ter que reiniciar agora o jogo, né? Para a gente poder jogar contra o Everton. Mas é coisa rápida. Jogo rápido. Espera aí que eu já venho com o jogo reiniciado. Para a gente continuar essa partida, tá bom? Espera aí. Estamos de volta e agora com o patch ativo. O Everton voltou a ser o Everton e tudo voltou ao normal. Certo? Certo, então. Bora para a semifinal dessa Europa League aí. Primeiro jogo fora de casa. Daquele jeito, mano. Do jeito que tem que ser, entendeu? Cadê? Cadê? Eu vou... Aqui, ó. Vou abaixar esse negócio aqui. Agora eu vou ficar gamer, tá ligado? Agora eu vou ficar gamer. Porque agora eu tenho um headset. Quer dizer, agora eu tenho um headset não. Eu sempre tive um headset. Mas agora eu vou deixar esse negócio aqui para baixo. Para dar sorte. Não fez sentido nenhum isso que eu falei. Mas é isso aí, cara. Só vamos dar início e bora para a partida, irmão. Estamos em camp, rapaz. No Goodson Park. Everton e Juve. Semifinal da massa. Mini Cristiano Ronaldo, os capita. Mano, vai dar bom para nós. Vai dar bom. Olha, os caras fazendo um mosaico aí. Um mosaico tudo branco. Um mosaico mais bosta que eu já vi. Na moral, que mosaico lixo. Vai, dá início logo essa palhaçada aí. Estádio do Dragão do quê, mano? Estádio do Dragão do quê, cara? A gente está na Inglaterra. Não pode ser um parque. Mete o louco, não. Jagielka. Eita! O Richarlison aí, enche no saco. E o Richarlison é um dos artilheiros da Europa League junto comigo, né, mano? Tipo assim, é o mais próximo que tem de mim. É o Richarlison, né? Até onde eu me lembre. Eu tenho que ficar esperto com o homem. Tem que ficar esperto comigo também. Tem que ficar esperto comigo também. Que eu não estou com qualquer coisa, não, rapaz. Que eu não sou brincadeira, não. Não que eu sou pouca merda, rapaz. Está achando que eu sou pouca merda? Tem que ficar esperto comigo também, que eu não sou pouca merda, não. Não. Quer dizer, sim, mas não foi bom. Opa. Bora. Deu bom. Deu bom. Não, cara. Como assim com a gente na minha frente, rapaz? Eu ia fazer um gol da hora agora, hein, pai. Gol da hora, hein. Digny. Digny. Digny, digre, digre, digre. Pá, pá, pá. Digny, digre, digre, digre. Pá, pá, pá. Digny, digre, digre, digre. Pá. Meteu do meio para a lateral. O goleiro saiu gritando. É minha, é minha. Opa, opa, opa. Toma. Meteu ali pela direita. Gabriel. Não, 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 não. Beleza, estamos com a bola. Toma de bala. Gabriel. Recebe o Ronaldo. Não, como que eu perdi esse gol, velho? Como que eu perdi esse... Ah, meu. É que eu chutei com a perna boa, né, mano? Era o vinte chutei com a perna ótima. Dei mole. É, ganhar domina é difícil. Ganhar domina pelo alto é difícil. Eu não tenho altura para isso, nem... Não, deixei não. Que saudade é essa? Foi bem e acabou com a jogada. E termina o primeiro tempo, 0 a 0. Esse 0 a 0, não que seja ruim para nós, mas também não é ótimo, tá ligado? Seria bom de fazer um gol aí. Nem que saia 1 a 1 a partida, mas um gol ia ser bom para nós. Próximo jogo é em casa, mano. Próximo jogo é em casa. Toma. Não. Olha, Milton. Olha, Milton. Eu também espero... Na verdade, eu quero... Mentira que essa bola veio na travessão. Mentira, caô. Ah, mano. Esse é mó golaço. Como que essa bola veio na travessão, meu irmão? Já, já cheguei batendo já, porque o menino já estava vindo para cima de mim, mano. O menino já estava vindo para cima de mim, cara. Ou eu fazia isso, ou eu perdi a bola. Isso aqui, meu celular destravou do nada. Que isso? Agora meu celular destrava por comando de voz. É, eu não falei nada. Mano, o celular estava parado do nada do celular. Ativa a tela. Que isso? Raquearam o meu celular. Raquearam o meu celular. Cancelado. E rezar, tem que rezar muito. E parece que os caras rezaram pra caramba. Porque eu não estou conseguindo fazer nada. Os caras rezaram demais, mano. Toma aí! Toma aí! Toma aí! Eu vou fazer outra comemoração agora, ó. Ah, achei da hora essa comemoração, mano. Olha esse trio aí, olha esse trio aí, olha esse trio aí, mano. Mano, ui, meu Deus. Esse trio tá bom, esse trio tá bom. Olha lá. Gabriel, de bala. De bala, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Gabriel, gol. Seria esse o melhor trio de ataque da Europa? Com certeza. Ah, e se fazer um gol era bom pra nós? Tá aí, conseguimos, né? O Gabriel conseguiu. O Gabriel é brabo. O brabo tem nome. Se chama Gabriel. É verdade. Opa, opa, opa. Ganhei aqui. É, mas não tinha ninguém ali pra... Na verdade, era pra alguém ter ganhado aqui. E eu tava lá onde a bola foi, né? Ih, foi falta. Tomara que é, né? Ele nem encostou na bola. Normal, normal. É assim que se faz falta mesmo. Porque se encostar na bola não é falta, né? Bobão. Tinha um bobão mesmo. Olha, de bala dominou. Mano, vamos ganhar fora de casa, mano. Que resultado bom pra nós. Resultado ótimo. Depois em casa é só, tá ligado? Só manter, mano. Mano, vai dar pra fazer nada. Vai tomar essa bola aí, time. Bora, 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 bora. Não, 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 não toma, não. Não toma, não. Acabou, 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 acabou. Já era. Olha lá, o brabo... Mano, o brabo tem nome. Só isso que eu queria dizer. O cara tá brigando com ele mesmo. ali. Aí o trio de ataque funcionou, né? Cristiano Ronaldo de bala e Gabriel. Nossa, olha. Olha o André Gomes tirando 4,5 de nota. Que feio. André Gomes, que feio. Os caracos, ele te bateu muito no Manchester City. Será que o Manchester City consegue virar isso? Não sei. Acompanhe nos próximos episódios pra descobrir se o Manchester City consegue virar isso aí. Agora a gente vai jogar contra o Empoli. Ah, mano. Quer saber de um bagulho? Eu nem vou jogar contra o Empoli, não. Eu já vou jogar contra o Everton logo de uma vez. Ah, já tô aqui, né, mano? Já foi campeão dessa bodega aí. Ganhamos 1x0 do Empoli. Ah, Matheus, mas você podia fazer mais gol. Tá bom, mas... Vai adiantar do que esses gols aí pra fazer na Europa ali? Só vai aumentar minha média de gol, mas eu não vou ser artilheiro mesmo do campeonato italiano. Deixa eu ver como é que tá o campeonato italiano nas classificações. Ali, eu tô em terceiro com 16 gols. Posso terminar em segundo caso eu faça mais gols do que o Fabian Ruiz, que é totalmente possível de conseguir, mas também não vou arriscar muito nisso. O Cristiano Ronaldo vai ser o artilheiro. Não tem como. E na Europa League não tem jeito, né, mano? O Bravo tem nome com 11 gols. O único que pode chegar perto de mim que tá jogando é o Richarlison e o Cristiano Ronaldo. Porque ali, aquele cara do Locomotivo Moscou já foi eliminado, o cara do Gamp já foi eliminado, o cara do Tottenham já foi eliminado. Então, né, eu tô lá em cima isolado com 11 gols. Que maravilha. Então bora pra mais essa partida aí. Partida de volta. Quero saber se o Master Cidade vai conseguir virar essa partida ou não. E tá jogando Gabriel, Rony Lopes e Cristiano Ronaldo. de bala foi... poupado. Bom, já estamos aí no estádio da Diuver, na Alianz de Stadia. Essa estádio é muito bonita. Puta merda. Só, mano, só começa, só começa. Só começa. Ó, bora. Não, que isso. É uma boa vantagem. Não, tipo assim, é uma boa vantagem. Não é a melhor vantagem do mundo, né? Tipo, ah, tá ganho o jogo. Foi 1x0. Mas... Eles podem fazer também. 1x0 aí também, mano. Normal, né? Tipo, 5x0 não. É só 1x0. Mas, de qualquer forma, é vantagem, tá ligado? Eu vou eliminar agora o time que tem o jogador que tá mais próximo de mim em número de gols, né? Que é o Richarlison. Eu vou acabar logo com a festa dele. Passou pelo marcador. Gabriel limpou todo mundo aqui. Ai, merecia fazer esse gol, hein? A jogada foi bonita. Só nos dibre aqui, só nas balançadas, só nos dibre de corpo. Vai que vai, vai que não foi, vai que voltou. E aí o bagulho tá ligado, né? É, mano. Nossa, que susto. Achei que ia ser gol agora, mano. Ia ser gol do Richarlison, hein? Urra! Tá jogando de centroavante, Richarlison? Não tá jogando de ponta. Deixa eu ver. Tá jogando de centroavante, tá jogando de centroavante. É por isso que tá fazendo um montão de gol, né, mano? E faz gol mesmo. Malco é brabo. Não é aquele centroavante fake, não, que nem Gabriel Jesus, não. Centroavante que faz gol. Toma! É, não foi bom esse cabeceio, né? o Ford no gol. Eu vou ter que ser um pouco mais eficaz pra fazer gol no Ford, mano. O Ford é bom, mano. É goleiraço. Gabriel. Fez a diferença no jogo de ida. Porque fez o gol, né, cara? Comenta, fala que... Fala que eu fiz o gol. Foi uma das estrelas do jogo. Cristiano Ronaldo também foi. O Dybala também foi. Mas quem fez o gol foi eu. Schneiderlan. Schneiderlan. Dá moral pra mim, né, fi? Ah, fez o gol da vitória da partida anterior. Nossa, esse lance aí... Ai, caraca, se eu passo esse gol ia achar top. Não, fala... Foi da hora, não. Fala que você não ficou... Ai, que luz da hora aí. Oh, você segurou na cadeira aí. Ai, segura. Certeza, cara. Certeza. Vamos em frente, que atrás vem gente. Olha, Miltão, espero que na segunda etapa muita coisa... Jogou a bola lá pra frente. Boa. Não foi o zagueiro, não. O zagueiro chegou pra afastar o perigo. Não foi o zagueiro não, foi o goleiro. Foi o goleiro, respeita. Respeita, meu goleiro. Entrou no lugar de crosta. Melhor do Bentancur. Bentancur, Maltoncur. Gabriel. Recebeu o passe. A medida de bola. Vamos pro Cristiano Ronaldo. Olha, batido. Toma! Podia ser gol do Cristiano Ronaldo? Poderia. Mas quem tá precisando de mais gol pra se manter artilheiro sou eu, né? Então, né? Deixa o Cristiano Ronaldo ficar com as... As assistências aí. Um golaço. Um golaço. Ah, e Gabriel Cristiano Ronaldo, cara. É a dupla explosiva do futebol italiano, tá ligado, mano? Atuando aí na Itália, não tem ninguém melhor. Atuando na Europa, tem alguém melhor? Também não. Então, do mundo. Foi isso que eu quis dizer. Olha lá. Toma aqui, ó. Só tapa. Tá bom. Bom, embora da continuidade. Eu marquei nas duas partidas, hein? Opa, é brabo. O que que foi? Ele vai dar falta... Ah, ele vai dar falta também em cima do Digne, mano. Bandido. Aí entrou o Bernas. O Bernas Desk. Olha aqui. Toma. Abriu o jogo lá na direita. Não, time. Não, time. O Bernas Desk, na moral. Também tá cheio de negocinho tu, hein? Que palhaçada, mano. Chegou na marcação e recuperou a bola. Eita, o Cristiano Ronaldo vai fazer o gol. Faz o gol, faz o gol, faz o gol. Que golaço, mano. Eu tava assistindo tudo isso de camarote, hein? Que golaço. Meu amigo, que... Mano. Nossa, mano. É por isso que, mano... Por isso que ele é o Cristiano Ronaldo, né, cara? Pelo amor de Deus. Que gol. Que coisa linda. Olha esse gol, mano. Olha que gol. Olha que coisa linda. Ai, meu Deus do céu. O Cristiano Ronaldo é incrível, mano. É isso aí. Classificação é nossa. Estamos na final. Agora, mano, a minha curiosidade é pra saber. O Manchester City vai conseguir virar esse jogo? Aquele jogo que perdeu de 4x2 pro Zenit? Tem tantas condições, né? Se o Zenit fez 4 gols no Manchester, o Manchester pode fazer 4 gols no Zenit também. Tudo pode acontecer. E esse jogo agora de volta é na casa do Manchester City. Não, não. Como que eu não ganhei desse zagueiro, cara? Acabou. Acabou. E estamos na gloriosa final. O cara caiu triste no chão. Ou cair na semifinal é muito ruim, né, mano? Mano, eu acho que cair na semifinal é pior do que cair na final. Sei lá, o sentimento deve ser horrível, tá ligado? Horrível. Horrível de tudo, mano. Se chegar na final... Mano, você já é um campeão de estar na final. Mas cair na semi, mano. A gente só concretizou a paulada que deram no Manchester. Foi 5x2 no agregado. A Juventus foi 3x0 no agregado. O Gabriel tá overall 93, tá bem? Cê é louco. Como é louco, 23 anos, vai estar lá mais de novo. Vai estar, nossa senhora, vai estar 99. Cê é louco, hein, cachorro. Agora vai ter jogo aí contra o Sampdoria. E vai ter final da Copa Italiana. Esse eu quero ver, hein, pai. Mas... E isso você só acompanha quando? No próximo episódio. Porque isso daqui vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele like, se inscreva no canal se não tá inscrito. Ative a sineta das notificações pra você não perder nenhum vídeo que sai aqui no canal todo dia às 7h30 da noite. Me segue nas minhas redes sociais. Confere a loja parceira. Não esquece de dar dicas aqui embaixo. Fala se você quer troca chuteira. Se troca aparência. Se troca cabelo. Se troca, sei lá, mano. Dê sua opinião aqui do Rumo Estrelato aqui embaixo. Quem você acha que vai ser campeão da Copa Italiana? E quem vai ser campeão da Europa League? Deixa aqui embaixo também que eu quero saber em quem você tá apostando, tá bom? Então é mais ou menos isso. Eu sou o Matheus. Espero te encontrar no próximo episódio de Rumo Estrelato. E eu fui. Fala aí, pessoal. Beleza? Passando aqui no vídeo, mano. Terminando de editar o vídeo agora 3 da madruga. Tá ali... Mano, meu Deus do céu. 3 da madrugada, irmão. E tamo aqui pra mandar salves, tá ligado? Porque é isso que a gente faz às vezes. Às vezes acontece, né? A gente mandar alguns salves. Bom, hoje é o dia. Então, salve para o Leandro. Salve, mano. Tá salvado, meu parceiro. Salve para o Gabriel Vlogs. Tá salvado. Salve para o Gabriel Gamer. Tá salvado. Salve para a Nicole Rebeca. Nicole Rebeca, que ela faz prontidão pra ser a primeira a comentar em quase todos os vídeos de Rumo Estrelato. Ela tá sempre aí. Tá sempre aí. É... Não tem como. Tá difícil ganhar dela. Aqui teve o Pedro HL Gamer, que também pediu salve. Então, salve, mano. Tá salvado, meu parceiro. Aqui teve o Emmanuel Tutoriais e Jogos, que pediu salve. Tá salvado. Teve o Eric Matheus, que pediu salve. Tá salvado, meu parceiro. Vai que vai. Emanuel Luan Gomes da Silva, que também pediu salve. Então, salve. Aqui teve o André Campos Marques, que pediu salve. Mas ele pediu salve para o Emanuel. Então, salve para o Emanuel. Tamo junto, mano. É nóis. E aqui teve o Eric Wagner, que também pediu salve. Tá salvado, mano. Bom, eu acho que são esses os salves pra hoje. Espero que seu nome esteja na lista. Se ele não tava, deixa aqui nos comentários. Pra que nos próximos vídeos a gente mande salve pra você, tá beleza, mano? Então, é isso. É... Bom, não esquece de comentar aí, não, mano. Pede seu salve, tá bom? Eu sou o Matheus. Espero te encontrar no próximo episódio de Rumo ao Estrelato. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.